Somos ainda da bancada do Partido dos Trabalhadores, pronunciando o vereador Wanderlei Paulo de Oliveira, que dispõe em cinco minutos. Senhores, senhoras, primeiro, para não dizer que não falei de flores, mas, tanto para o vereador Marco Antônio, quanto para o vereador Jefferson, quanto para todos nós, quero dizer que nós estamos muito aquém daquilo, vereador Ivanates, que nós queríamos para que todos os profissionais nossos que fazem saúde pública no município de Bumeral, nós queríamos melhores condições para todos. Não é, vereador Becker? Para todos. Inclusive com a própria estrutura que faz saúde glumenal. Vou pedir ao vereador Beto Tribes para que eu possa parar a minha fala e possa retornar quando a reunião que está acontecendo aqui, entre outros vereadores, concluir-se. Solicito ao vereador Ari que segure o cronômetro, o servidor Ari que segure o cronômetro, e solicito ao vereador Marcos, o vereador Jefferson, que respeite ao vereador que está usando a tribuna. Voltando o tempo, com o pronunciamento do vereador Vandalei Paulo de Oliveira. Senhoras, senhores, Algumas discussões à parte, na tarde de hoje, eu quero relembrar, senhoras e senhores, dois espaços que nós temos em Bumeral e que vão ficar vazios nos próximos períodos. Um espaço é o espaço onde funciona, como queira, o cadeião de Bumeral, o presídio de Bumeral. Previsão é que aquele espaço que é público fique vago nos próximos períodos, aí tendo em vista que caminha, pelo menos aparentemente caminha, vereador Ivanates, para a construção da penitenciária do Vale do Itajaí, aqui na rua Silvano Cândido, se tudo correr bem, se tudo andar bem, meu vereador Jefferson, caminha para a penitenciária do Vale ser instalada lá. Em isto acontecendo, o presídio de Bumeral será um espaço vago no meio de um aglomerado urbano e humano que precisa ser repensado. Tem várias alternativas. Mas também um outro espaço que vai ficar vago no município de Bumeral, e esse outro espaço, para esse outro espaço, eu já tomei a liberdade de encaminhar a possibilidade de fazermos uma audiência pública, vereador Marco Antônio, que é o espaço em que hoje está instalado o décimo batalhão da Polícia Militar no município de Bumeral. Já ouvi algumas sugestões, alguns pensares de como melhor utilizar aquele espaço onde está o décimo batalhão, quando o décimo batalhão mudar. É um espaço que pertence ao povo, pertence ao povo? Se está instalado em Bumeral, embora sob a tutela do governo do Estado de Santa Catarina, pertence ao povo de Bumeral, a Câmara de Vereadores, enquanto também representante do povo de Bumeral, pode e deve, e esta foi minha compreensão, que a Câmara de Vereadores traga para dentro o espaço público das nossas audiências públicas, vereador Marcelo Lanzarim, a possibilidade de dialogarmos aqui e talvez encontrarmos a melhor destinação para aquele espaço que ficará vago no município de Bumeral. E, com certeza, com um bom diálogo, com uma boa justificativa, com o reconhecer daquilo que foi construído na história, naquele espaço, vereador Ivanats, nós possamos encontrar uma boa alternativa para a ocupação daquele espaço na Rua Almirante, onde está hoje instalado o décimo batalhão da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. São dois espaços que hoje, na tarde de hoje, eu coloco aqui o que nós precisamos encontrar. Temos outros espaços públicos ou privados em Bumeral que nós precisamos dialogar para vermos como trabalharmos as estruturas públicas que estão aí colocadas. Vossas Excelências devem, assim como eu, também lembrar, por exemplo, o vereador Ivan, que já lhe concedo a parte, o vereador, vai lembrar de que, no final de 2011, Bumeral autorizou a Justiça Federal a construir um prédio de 13,9 mil metros quadrados, 10 andares, nas proximidades do novo fórum. Então, são espaços vazios que nós precisamos ocupar, inclusive pensando na mobilidade e no desafogar da parte central da cidade de Bumeral. Em a parte, com prazer, vereador Ivan. Excelente tema, acho que a gente tem que começar a debater isso sim, e só alerto os colegas vereadores e a Vossa Excelência que o presídio da Caianduba, lá em Itajaí, o presídio, foi construído um presídio novo para desativar o velho do centro. E o que aconteceu? Inauguraram em Itajaí o presídio novo e o do velho do centro continua funcionando. Então, o tema de Vossa Excelência é muito pertinente para que a gente já vá avisando o governo do Estado. Lá, lá não vai funcionar mais nada. Vamos abrir uma nova penitenciária que lá vai ser devolvido para a sociedade. Eu vou permitir que aconteça o mesmo que está acontecendo lá em Itajaí. Parabéns, vereador Vandalei, e Vossa Excelência sempre trazendo temas pontuais para a sociedade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ivan. Vossa Excelência está coberta de razão. Não há como construir um complexo penitenciário com a amplitude que se divulga e imaginarmos, não é, doutora Maria Zé, que aquele presídio, aquele elefante feio, continue sendo referência para depósito de seres humanos que infringem dispositivos legais. Então, quanto àquilo lá, eu penso que a cidade de Bumeral vai pactuar bem e quanto à destinação, vereador Jefferson Flores, daquele espaço onde está o batalhão da Polícia Militar, quero dizer que eu tenho a compreensão de qual seria a melhor destinação. No entanto, gostaria de fazer esse diálogo mais amplo, não aqui na tribuna só agora, mas gostaria de fazer esse diálogo mais amplo quando nós tivermos esta oportunidade através de uma audiência pública a ser brevemente marcada. Era isso na tarde de hoje.